Estamos chegando aqui na missão secundária No online Só que como no online Crash o tempo todo, eu vou arriscar Porque As vezes a missão secundária é mais rápida O camarada está aqui dentro Vamos lá Entrou Calma, calma Eu só quero fazer a missão secundária Relaxa É, o trabalho seria bom Sim, sim, por que não? Não foi você o que? Beleza Não interessa, rapaz Qual é o serviço? Fala logo Mika, meu amigo Mika matou o Arthur, rapaz O bicho não é amigo de ninguém Depois foi o morto também Eu só era amigo do Dutch É, todo mundo é mentiroso Beleza Então vamos lá Então vamos lá O cara já deu a missão Provavelmente quando eu sair da casa Forte e bem Ih, caramba Forte é Já a primeira missão secundária do online Já vou ter que invadir um forte Contra os alvos Vá até o forte É, vamos embora Vamos lá Primeira missão do online Normalmente Primeira missão secundária Na verdade Normalmente Crash Vamos ver até onde a gente consegue ir Antes que o jogo expulse a gente Vou armado até os dentes Ah, não é longe não Esse forte Brennan Sei lá como é que é o nome Ele Ele não é longe daqui não E lembrando galera Tem aí na playlist Se vocês quiserem saber Algumas dicas Caramba Caraca velho Esse meu cavalo é troll O bicho ele bateu na quina do negócio Tinha um espação pra entrar ali Mas não quis não Vai entender Sejão cozido É isso mesmo Tô indo pra guerra O voo de barriga chega Então Como eu ia falando galera Tem playlist aí No canal Só de Red Dead Redemption São três playlists Red Dead Redemption 2 Uma do online Uma do modo Offline Do história E outra de curiosidades Chegamos já Aí já tem alvo ali Eu tenho Dez minutos ao todo Pra Um, dois, três, quatro São seis alvos Ih caramba Vou primeiro aqui Acabou Feio pra você Rapaz E o cavalo dele Morreu também Já era Maluco Ó Um já foi Agora tem mais cinco Que eu tenho que dar cabo Bora Lázão Arma na mão E a rocha Ó Já tá aqui na frente Já É melhor ir sem o cavalo Até aqui só Beleza Se não eles dão um tiro no cavalo E já era Eita Eita Toma Ah não Caramba Minha mira tá horrível Ah, eu tô atirando na madeira também Como é que eu quero que eu quero morro? Ficar aqui no canto Eu tenho que Eu tenho que achar um lugar Que eles não me vejam Mas eu consigo Ó, tem dois ali em cima Toma Ah, um já caiu de podre Ih, mirou pro chão Que viagem Cadê ele? Ali Eu vi um correndo ali Tá, calma aí Deixa eu ficar aqui Que aí eu consigo dar o cover Ih Facilitou pra mim, amigo Ó, já matei dois Tem quatro ainda Caramba Saibada de tiro Aí, um aqui Três Faltam três Caramba Os caras Demoram pra morrer Caramba Quase que eu morro também Aí Agora sim Agora Tomei o bagulho pra ficar Ó, tem um correndo ali Nas costas Eu mandei subir E você ganha esse daí também Ué, velho Eu tô matando geral aqui Cadê os caras que eu tenho que Ah, tá Dois ali Um ali São os caras que estão mais escondidos São os que eu tenho que matar A minha mina não tá pegando Ah, você ficou atrás da casinha Aí Demora pra engatilhar Aí Tome Atirador de elite, rapá Matei dez pessoas É no online, né Porque no offline já foi uma galera Mais de mil com certeza Tem dois, hein Ainda tem seis minutos e cinquenta e sete Tá de boa Parece que é maluco Só gosta de atirar, né Aí Tomou Eu sei que você tomou esse tiro Não adianta se fazer De desentendido, não Parece Só faltam vocês dois Vocês vão ali Tá dando tiro Toma, mais um Agora falta um Amigo, você tá sozinho Se eu fosse você Eu se entregava Ah, não Tem outro É, o melhor jeito É headshot Não tem outro Pronto Missão concluída Liquidação Agora tem coisa Pra lutear, né Bom, galera Essa foi a primeira missão Do online Que a gente concluiu Provavelmente a gente Vai voltar com algumas outras Ou talvez eu espere um pouquinho O beta passar Que é a versão beta, né Do online E fica crachando o tempo todo Então nem sempre dá pra gente Fazer as coisas que a gente quer Mas Vamos tentar postar Vídeo Com a maior Enfim Vídeo O máximo que der Do online Pra gente poder Mostrar pra vocês Como é que é a evolução Dos personagens Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Até o próximo vídeo, galera Valeu